Música Associação a Livro de Eficiência Mata no Timor-Leste, Rousseau MSSI, atual mudança para transferência de orçamento, onde a haver dificulta-se na processo de formação. Diretor Executivo Associação a Livro de Eficiência Mata no Timor-Leste, Gabriel Ponciano de Souza, expressa na lamentação do Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, onde a haver dificulta-se na atividade do município, onde a identificação de eficiência de orçamento do Ministério do Ministério. Também a Gabriel, onde a haver dificulta-se na atividade do município, onde a identificação de eficiência de orçamento do município, onde ele integra a AMDTL, onde ele reta a formação e a associação refere. Eu recomendo ao Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, que no futuro a fazer um atividade do município, que ele não apoia a AMDTL, onde a ter uma atividade do município, onde ele identifica a deficiência de orçamento, onde ele não tem a terá de produtivo, onde ele aprende a AMDTL. O problema é o que a AMDTL é um problema financeiro. O que a AMDTL é um propósito do MSS, é sempre reduzir o município. Então é dificuldade. O que a AMDTL é um atividade do município, depois de transformação de transferência de orçamento, a discussão proposta, aprovação em março e april, mas a transformação de transferência financeira da AMDTL se muda em agosto ou setembro. Então é dificuldade da AMDTL atrasada em atividades, mas não identifica a deficiência de orçamento e a de produtivo que ele aprende a AMDTL no fato. O sistema de transferência de orçamento do município, é a mudança do sistema de transferência de orçamento para a AMDTL. A AMDTL é uma deficiência de orçamento que existe e demora-se. Atamba, preocupação, né? Vice-ministra Solidariedade Social na Inclusão, seu Brito Chatheten, garantindo o Ministério Simo proposta para o de beleza da instituição CIRA, a AMDTL tem que ralou a relação antes dos fundos. Seu Brito promete, atina, né? Ministério tem que esforço, ou de ralou a transferência cedo, no Nela Belefô Impacto, uma atividade importante CIRA, né? A associação CIRA, precisa-lo. Atamba, feito, labaric, feito CIRA, então instituição, né? MSC, tinha, tinha, simo, propostas, fundos. A tu for oção, nessa MSC, lá for dentro. Então tem que bar, averiguar, tem que bar, rar e fat, né? Lógica lá, se labaric, né? Ben instituição CIRA, for, né? Lógica lá, aí han, se da maxida, for apoio, se da dit, MSC tem que bar, averiguar, e depois, MSC, mos, harí, comissão, ida, né? se, haré, pra proposta, sirane, roto, se, halo, avaliação, mol, cato, fossa. Mai, be, tina, dané, MSC, raci, cara, transfere, oção cedo. Tamba, bain, bain, se, batar, rituá, mas tina, dané, a mi, reen, cata, to abril, fins de abril, bele, transfere, ou não, oção. A HMDTL, no dar, organização, ida, nebe, harí, e a fulano, zúlio, tinari, hundrua, sanul, resim, ida, o objetivo principal, atu, haliburamutu, no promove, ema, o deficiência, matancira, e direito, nebe, hanessan, o ema, siracelo, atu, acesso, ba, educação, saúde, treinamento, rodifu, acesso, ba, campo, serviço.